Aê rapaziada, resolvi voltar com o conteúdo que eu fazia aqui antigamente Que no caso é o que? Vou criar uma partida no Block Dash com 20 pessoas Aí vai ser Ouro vs Prata Exatamente, não sei quem vai ser contra quem, entendeu? Tem várias skins de Ouro e Prata no jogo Quem tiver com skin de Ouro é um time Quem tiver com skin de Prata, vocês não vão adivinhar É outro time E o negócio é mó bagunça, eu fico bolado porque o pessoal até do meu time fica me batendo Foi por isso que eu parei com esses vídeos, rapaziada Porque eu ficava muito bravo e eu não gostava Vocês amavam, né? É normal vocês gostarem quando eu fico bravo Mas enfim, hoje não vou ficar bravo porque hoje é Natal, rapaziada Já tô até preparado, vou gravar aqui e já vou partir pro mundão Se liga no traje do homem Ó Ó Vem no traje do homem, o tênis, ó Toma Tênis branco com azul, com a camiseta azul com branca E a calça preta padrão básica E correntes e tudo mais Depois eu vou passar um perfume bem agradável Foda, rapaziada, grava esse vídeo aqui que eu tô animado Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí, se inscreva no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que é vídeo todos os dias E rapaziada, pra me presentear com o Natal Com presente no caso, né? Não tem como você me presentear com o Natal Mas pra você me presentear um presente de Natal Que no caso você não tá vendo esse vídeo no Natal porque eu tô postando muito depois do Natal Usa meu código aí no StumbleGuys, rapaziada É só escrever Lucão, sem acento, tamo junto E aí, rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins, link na descrição Site totalmente confiável, rapaziada Bora que bora, rapaziada Ouro versus prata, porém, sempre tem alguém, né? Pra trollar, rapaziada Tem uns caras aí sem as skins Mas na próxima já vou tirar todo mundo, rapaziada Tamo junto, vamo que vamo Primeira partidinha aqui E já pode anotar 1x0 aí pro meu time de ouro Porque eu vou jogar muito essa partida, mano Papo reto Calma, eu tenho que... Beleza, relaxou Ih, já morri, galera Neymar! Ô, Neymar, vai tomar bloco Nossa, Neymar, você foi humilhado Ih, Neymar foi bagaçado Toma pintinho Vou pisar na sua cabeça Que isso, pintinho Ih, pintinho, humilhado Humilhado, eu bati no pintinho, rapaziada Ixi Sai fora Ah, nossa senhora Se pega na cabeça dele e machuca, tá? Beleza, rapaziada Vamo que vamo que Nós já vamos fazer um 0 aqui pra... Toma Ah, vou morrer Não morri, beleza Nossa, ainda bem que eu saí dali rápido, rapaziada Calma, calma Ó, tem cara com skin de água aqui, mano Não é skin de água É água não, é diamante É ouro versus prata, cara Diamante é outro desafio Toma Ai, mouse Meu Deus, mouse Você deu muita sorte, mouse, mouse Prefiro o teclado Tamo junto Toma, bombado no pinto Ixi, lá ele infinito Calma, calma Nossa Aqui joguei muito, tá? Olé 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 Ah, quase matei o pinto Calma Calma Hum, perdi aqui, rapaziada Toma Ah Ah Nossa Eu joguei muito Ah, morri Não morri Beleza Meu Deus do céu Meu Deus do céu Time, me ajuda Time Eu tô sendo massacrado aqui, time Vara, por favor Não varei, rapaziada Eu perdi Tamo junto Não Meu boneco Pulou pra trás, velho Meu Deus, galera Tá, eu vou ver quem tem mais time Tá Ó Tem um prata Dois prata e dois ouro Tá Hum, ferrou Não dá pra escolher, rapaziada Calma Vamos deixar rolar Vamos deixar rolar Quando tiver muita gente assim, rapaziada Aí eu vou escolher um time Quem tiver mais Eu escolho pra ser campeão, né? Porque vocês não gostam quando eu tô telando Não sei porquê Mas tamo junto, rapaziada Ó Dois ouro versus um prata O Diágua nem conta, mano O Diágua nem conta Bora Diágua não, diamante Vai dois Ah, Luizinho Ah, ganhamos, rapaziada Luizinho, pô Meu Deus, o Luizinho tomou soco Não, Luizinho, você Vai, Luizinho Boa, moleque 1v1 situation, Luizinho 1v1 situation Boa Ah, mano Nós tava 2x1 Não, Luizinho Ah, Luizinho Não O cara tá fazendo burla ali, Luizinho Ele errou, Luizinho 1x0 pro time do ouro Vamos que vamos, rapaziada Ó, agora já tá ficando melhor, hein Tem vários ouro e vários prata Tá divididinho Só tem um cara aí sem skin Mas vamos que vamos, rapaziada Let's go In the shadows in the know Vamos, meu time Vamos, meu time Nós vai bagaçar os pintinhos Calma Calma Ó Ó Se liga, rapaziada Se liga nessa malemolência aqui, ó Ó, eu fiz que... Calma, calma Calma, ó É agora, ó Toma Ai, bati no meu time Cuidado, time Calma, vou dar bloco nesse aqui Beleza Calma Beleza Ó, é agora, rapaziada Toma Peguei na cabeça dele Pisei na cabeça dele Humilhei Humilhei O Neymar morreu Acho que... Eu fui dar bloco no cara E dei bloco no cara E no Neymar ao mesmo tempo, entendeu? Mas, Neymar Ô, Neymar Ô, Neymar Hoje eu reagi a um vídeo E tinha um Neymar, rapaziada Só que o Neymar tava perdendo pro cara Uh Boa, meu time Boa A Neymar, meu time O cara sem skin Bagaçou o cara do outro time, véi Calma Toma Ai, errei Calma aí, rapaziada Se liga nessa malemolência aqui, ó Ó, 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 ó Ó, esse aqui vai tomar, rapaziada Ih Ih Vai tomar agora Calma, calma, calma Relaxou Eu quero dar bombado, mano Aqui não tem essa de soquinho, não Meu Deus Meu Deus Eu vou dar ali um bombado Que vai machucar a cabeça dele, rapaziada Ó, pega a burla Pega a burla Ah Errei Toma Boa Eu piso na cabeça Eu piso na cabeça Não Nossa Humilhado Os humilhados serão exaltados Nossa, humilhei mais um Que isso Eu joguei muito, rapaziada Meu Deus Eu humilhei os caras Humilhei Humilhei Lelelelelele Que que é isso Eu não sei Mano Joguei muito, rapaziada Agora eu bagacei, viu Calma Calma Não 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 Yes Yes Sim, sim, sim Sim, sim Falei errado Oh, e aí, DGP Você é bom, hein Você é bom Eu gostei da varada dele, rapaziada Toma Ai, calma Pô, ele varou ali Bonitão, mano Parece igual meu vídeo de ontem Quem viu, viu, mano Eu dei uma varadinha assim Só que foi em bloco duplo Ai Olé Olé Calma Ah, ele fez burda, mano Ó o outro ali Errou a burda Hehe Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Uau Mano Nossa, ia dar um bloco nele legal 4x2, rapaziada Vamos que vamos Ah, morri, galera Galera Não Quase eu consigo varar 2x1 Situation 3x1 Ganhamos de novo 2x0 ouro, rapaziada Eu acho que eu vou pro time dos Prata, hein Eu vou pro time dos Prata Que tá muito fácil O time do ouro, hein, rapaziada Tô sentindo, hein Tô sentindo que tá fácil 3x1 Situation Bora, rapaziada Gruda no DGP Cuidado que ele é bom, tá Ele faz uns varamentos aí Diferenciado Boa, isso Comba mesmo Comba mesmo Calma Calma Mech, ajuda lá Mech, ajuda os caras Mech Ô, Mech Mech melt Mech melt Ah, rapaziada Dá pra ter pego ele ali, galera Calma Ele fez burla Ele errou a burla Ele vai ter que fazer burla ali, rapaziada Pega ele Meu Deus, ele morreu sozinho 2x0 Time do ouro Opa, caiu o bloco Desce lendário de novo Ó, agora sim Todo mundo com skin Rapaziada Agora vai Agora vai Em D7 Oi, tá bem divididinho, né, rapaziada Gosto assim, mano Gosto assim Não tá tipo assim 70 prata contra 2 ouro Entendeu Ó, calma 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 Eu quero dar Eu quero dar o que machuca, rapaziada KTX recebo Não, Luizinho Volta, por favor Obrigado, obrigado Meu Deus, cuidado Meu Deus, desculpa Ó, matei o pinto Matei o pintinho ali, rapaziada Eu vou dar bloco nele Ah, não deu Ah Ué É Ô, galera 2x1 pro time do Salve aí pro cara que tá pedindo salve 2x1 pro time do Pá, pro meu time, né Galera, eu perdi em primeiro Quando eu perco em primeiro Eu não telo É Aquela ali não valeu, galera O jogo bugou Tá, 2x1 2x1 Vamos que vamos Aquela dali Foi só um, tá ligado Um desabafo ali, rapaziada Ah Galera É, não valeu também Não valeu É O galera É 2x2, rapaziada Agora eu jogo sério Let's go Vamos que vamos, rapaziada É porque eu não gosto de De jogar Quando eu tô ganhando Então Então Eu perdi 2x1 Nossa senhora Luizinho, você foi humilhado Bagaçado Estraçalhado Meu Deus do céu Que bombado, pai Olha o tamanho desse muque aqui, ó Vem que vem, filho Tá de brinquedo Ah, GDS Ah, GDS Calma aí que você vai ter o seu, pô Ai, calma aí que eu quase me joguei no, 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 no negócio de novo ali, rapaziada Calma, rapaz Ah, mano, eu tomei um bombado de novo, cara Eu tomei dois bombados já, véi Que isso Para de me humilhar, véi Mas pelo menos eu dei um Ah, tomei dois e dei um Ixi, lá ele infinito É Agora, agora começa, galera Beleza, agora começa a brincadeira, rapaziada Let's go Let's Eu gosto quando eu tô perdendo Empatado não tem condição Agora que eu tô perdendo Ah, deixa eu jogar Cabeça de bomba Gíria Cabeça de chachuxa Xing não flick to fly Que isso, cara Meu Deus 4x2, né, galera 4x2, é Vou jogar sério agora Nossa, agora com essa burla aqui que eu fiz Ah Com esse soletes ultra mega rápido que eu fiz Agora o negócio começa a ficar legal, rapaziada Acabou Acabou Eita, o Mengo tá do outro time Galera, pare de me combar aí também, né, véi Ó, ó Ah, calma Quer dizer, para não, né É o certo, rapaziada O ruim é que meu time também não me ajuda, né, cara Olha isso Tô sendo bagaçado aqui, velho Calma, vou lá pra frente Vou lá pra frente Calma Sai, cabeça de pomba Calma Calma Relaxou Beleza Parei aqui na frente E parei pra cá E pulei pra aqui E pulei pra cá Calma, calma Calma, calma Respirei Agora tá valendo Agora tá valendo Calma Nossa senhora Agora eu vou dar ali uma Eu vou dar Nossa, se pega Se pega, machuca, hein Ó, pisei na cabeça Humilhei Vai, Tissola Calma aí Ih Ih, vai tomar Calma Gemida Toma Pisei na cabeça Humilhei Não, vou tomar Ih, gemida E agora E agora Como é que você vai voltar daí Ih, gemida Não O cara me deu o block Ah, mano Tem três caras fazendo a bula E o cara dá block só em mim Isso aqui é uma tremenda De uma sacaneja 5x2 Que é isso, meu time Seis Seis não 5x2 5x2, né, galera Tá, parei Parei, 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 parei Vamos jogar sério Se bem que eu só joguei sério, mano Fiz a bula lá bonitinho Eu queria saber Três caras do meu time O cara conseguiu dar block só em mim, véi Os outros Ah Eu não aguento mais, cara Eu não aguento mais, véi Ai, meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, véi Shimanik Shimanai Ativei o Prime, rapaziada Agora acabou Aqui não tem mais perdição Essa é a maior virada de todos os tempos, rapaziada Tá quantos jogos? Tá Seis Ou é sete Seis a dois Agora é a virada, rapaziada Eu gosto de pressão, tá ligado? Eu gosto de pressão, rapaziada Vou só passar porque Tô tentando matar os outros E tô perdendo Que isso? Que isso? O cara tá me buscando lá no teto, véi Eu tô tentando matar os outros, rapaziada Eu tô acabando me matando, tá ligado? Mas agora eu vou jogar sério Passando Quando for o momento necessário Eu bagaço, ó Olha lá Já matei um Vamos que vamos É só no momento necessário, rapaziada Se for Galera, me ajuda aqui, galera Calma, usei break Tô parado Galera 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 Ixi 14 dias Me ajuda Calma Calma Beleza Aqui, passa pra cá, meu amigo Passa pra cá Ai, esse outro ali acerta Mano, eu quero ir pra frente Me ajuda Me ajuda a ir pra frente Cabeça de cogumelos Ai, não dá, rapaziada Eu posso ativar o Prime E o Super Prime Mas tudo dá errado Agora ativar o Prime Rapazes Aquele lá era o Prime 1 Agora ativar o Prime 2 Não Calma Sai, sai, sai da frente Beleza Eu só preciso ficar lá na frente, mano Mas os caras não deixam Eu tomo soco Todo dia, velho Ó, isso Fica aqui, Lucão Toma, Mengo Errei Ó lá, mano Ó lá, já começou Começou Já tomei um bombado Mas tô vivo Tô vivo é o que importa Ó lá, os caras tudo querem dar bombado no Lucão, mano Ai, Mengo Ah, olé Olé O cara do meu time deu Ah, não, foi do meu time não Beleza Calma, Lucóvis Beleza Aqui eu vou ficar parado Que vai bugar Tu sabia? Eu sabia, galera Aqui eu tô dentro do jogo já Aqui já tô manjando os bugs do jogo Pra vocês terem noção Galera Help me Eu tô rodando que nem um peão aqui, velho Tô rodando que nem um peão Toma Errei Passei pra cá Relaxou Relations Galera, galera Tô com... Ah, o cara do meu time Ô, Neymar Ô, Neymar Não faz isso Neymar Ô, Neymar Ô, Neymar Olá, mano Ah Porque eu resolvi voltar a fazer esse desafio, cara Eu odeio esse desafio, velho 720 a 2 Tamo aí Pra que eu fui brincar no começo, né, cara? Pra que eu fui brincar, galera? Era só ficar ganhando, pô Era só ficar ganhando Agora só perco É soco atrás de soco Ó lá Começou Endeshed Endenou Ó lá Como é que volta agora? Isso, meu time Time Tem... Tem 70 caras do meu time aqui E eu tomo soco ainda, velho Como é que pode? Olha isso Só tem cara do time Ah! Meu Deus Aqui joguei muito Toma Toma, Tissola Mas tá viva ainda Beleza Mano Eu já tô ficando bravo Toma, pintinho Errei Vou tomar Sabia Uau! Boa insana Que isso Essa muito é bom Hehehe Toma Errei Meu Deus Perdi Galera Me ajuda Galera Meu Deus Eu tomei 50 soco Me ajuda Seus cabeças De chachar Encheres Lá Lê Ererê Ererê Eu desisto Galera Não tem como ganhar O começo foi só uma ilusão Rapaziada Toma Vem soco no Neymar mesmo Mentira Eu queria dar no outro Só que o Neymar pulou na frente O Neymar pulou na bala E tomou logo um bombadão Neymar Toma E era nesse mesmo aqui Nesse gatinho Rutra aqui Pisei na cabeça Humilhei Toma Beleza Kalel Indeshed Indenel Se tu moscar Eu pego um papel Ó Ó o Mito Ó o Mito Ih Mito Ih Mito Eita Tá vivo Calma Calma Ih Ih Rutra Vai tomar bloco Ah Mano Meu time Meu Deus Passei ainda Tô vivão e vivendo Tô vivão e vivendo Eu sou o melhor que tá tendo Boa Ih Ai Ah Oi Ai chavinho Ai Ai chavinho Ai Beleza buguei Calma Toma Hum Aqui eu fui de F Fui nada He hei He hei Lau Não Agora eu fui de F Mano Olha isso O cara fez isso O cara Mas meu time ganhou Um contra um Luizinho Tá Eu não fui primeiro a morrer Luizinho A Luizinho se matou Fazer burla Vem Bora que bora Rapaziada Ó Eu tô no time Do prateado agora Rapaziada Ou seja Meu time tá ganhando Tamo junto Eu sou muito bom Rapaziada Eu sou muito bom Você tá mal Galera 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 Me ajuda Me a Toma Neymar Vai Neymar Quase mato Neymar Galera Eu tô tomando 70 combo aqui Galera Mas tô vivão e vivendo Mano Qualquer time que eu jogo Eu sou combado né cara Ai meu time pra me ajudar Não ajuda Agora pra me combar Beleza Calma rapaziada Beleza Mano Se eu perder Se eu ir pro time de prata E perder É sacanejo Rapaziada Porque eu tava O time de prata Tava ganhando 700 partidas Se bem que é mais fácil Ganhar Sendo contra meu time né Porque é só É só matar eu É ir muito rápido Entendeu Se eu perder No comecinho Aí é a ponta dos caras Infelizmente Eu não vou ficar telando Em The Shades Em The Meu Deus Calma aí Era do meu time Se bem que ele nem tava Com skin de prata né Ele tava com skin preto e branco Que não é prata Toma Neymar Aí Calma aí Ô Neymar Eu matei duas vezes Quando ele era do meu time Será que agora Eu sem ser do time dele Eu mato ele Não sei hein Vamos tentar Oxi o outro ali morreu sozinho Ô Neymar Ah Que isso cara Ô Neymar Ô Neymar Calma Toma Ih matei o Neymar Matei o Neymar Matei o Neymar O problema era o time Não era eu não Fui pro outro time Ganhei Eita Ô pezão Que eu peguei Então toma essa burla aqui Eita meu Deus do céu Calma Relaxou Lukovskis Calma rapaziada Calma Ih só tem um Ih amigão Você vai ser amassado Em The Shades Endenado Ó Ó Toma Amassei Só combar rapaziada Só combar minha tropa Ih Calma Ih eu contra o Feijoada Ih aí Feijoada Você aguenta Você aguenta trocação com o Lucão Eita morri galera Brincadeira que eu varei Eita não varei Mas brincadeira Aqui eu bolei Aqui eu bolei Toma É E aí Feijoada Eu prefiro feijão normal hein Fiz na cabeça Passei por cima Humilhei Ih olé 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 Ih 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 agora Ih agora Ih Eita Meu soco não saiu rapaziada Meu soco não saiu Feijoada O dia que você ganhar de mim moleque Eu como até feijão Ah Ah Vou ter que comer feijoada agora Ah Mas Meu time prateado ganhou rapaziada Pra quem achou Nossa Lucão Você é muito ruim Como é que eu sou ruim Se eu ganhei de 10 a 2 Meu time é muito bom rapaziada Time prateado aí Time dos vencedores Ou seja Meu time Tamo junto galera Não esqueça de deixar o like aí Se inscrever no canal E ativar o sininho Tamo junto Ativa a sinaleta Tchau 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 Tchau